Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos ver a tabela, acessórios e os novos props de janeiro. Tudo novo hoje, muitas novidades no Covid, algumas coisas bem estranhas, assim, eu diria. E a gente vai começar pela tabela do Harley hoje. Eu já vi o acessório, dessa vez não teve como escapar. Vamos começar aqui por esse design. Eu achei engraçadinho, gente. Até que é engolível, né? Porque são bolsas. Tipo, as bolsas são bolsas. Legal. Vamos começar pela bolsa pequena. Dinheiro que nunca aumenta, né? Sem prestar tanto de dinheiro ou aumentou. Vamos lá, bolsa. Duas bolsas da mesma marca são praticamente iguais. Odeio isso. Um vestidinho. Eu gostei dessa calça, achei legal. Gostei, gostei, quero ganhar. Vestidos, vestidos. Ah, e essa bolsinha, gente. Esses prêmios estão diferentes, né? Eles estão, assim, tipo... Eles estão bem diferentes. Estão bonitos. Tem umas coisas que sempre aparecem aí, né? Mas tem umas coisas que não é normal a gente ver. Várias calças diferentes, leggings. Olha, gostei. E eu achei bem bonitinha essa coisa meio holográfica. Bolsa média agora. Dinheiro normal. Um vestido, 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 vestido. Saia. Péssima! Gente, como assim? A bolsa pequena, as bolsas pequenas são melhores que as bolsas médias. Covet, o que tá acontecendo com você? Só tem vestido aqui e uma saia. Ou calça, não sei. Não gostei. Bolsa grande agora. 2 mil diamantes podia aumentar, né? Pô, tem inflação no mundo inteiro, todo ano. E por que que não tem no Covid? Por que não aumenta o valor também? Vamos lá. O que que é isso? É um bracelete e um vestido. Se for um vestido, eu achei bem bonito. Estranho vir só 2 prêmios, né? Normalmente vem 3 coisas. Aqui também veio um anel, igualzinho a todos que a gente já tem. E um bolero, ou seja, tipo um casaquinho. Eu achei bonito, bonitas roupas que vieram. Mas bem estranho só vir 2 prêmios e tipo 17 mil, 18 mil. Nunca mais veio prêmio de 20 mil. E o acessório de cabelo que eu achei, gente, um pouco aleatório. Vamos ver de perto esse acessório de cabelo. Olha só, tem todos os níveis. Esse do rabinho de cavalo branco eu achei mais bonito. Não sei porque estão forçando esse cabelo com o azul, que já teve outro acessório com esse cabelo. Eu não gosto desse cabelo, esse cabelo não faz sentido. Ele é tipo um negócio arredondado, assim, nada a ver, eu não gosto. Esse das três foi o pior. Eu não sei, gente, eu achei meio aleatório, assim. Eu não sei, gente, eu não gosto mesmo desse esquema de cada acessório ser diferente pra cada cabelo. Porque, tipo aquela toca que é verde, tipo, quando que eu vou usar isso, gente? Sério. E também apareceram novos acessórios, assim como aquele meio de papa. Esse acessório eu achei terrível. Gente do céu, que acessório ruim. É uma presilha. Sério que vai ser uma série pra gente gastar um monte pra ganhar uma presilha? Olha esse pretinho ali, o último. Não dá nem pra enxergar. Eu detestei esse acessório, foi péssimo. Acho que é um dos piores acessórios do Covet. Pode colocar aí na lista de piores acessórios do Covet. É o primeiro. Terrível, inútil, inútil, péssimo, mal feito. Sério mesmo, não gostei. Aí a gente tem aquele outro meio de papa, que é da Laura The Witch. The Witch, a gente ainda não sabe falar. Ué, esse cabelo ganhou dois acessórios, olha só. Quem é criadora de tendência ganhou esse item. Eu imagino que você ainda consiga ganhar, talvez, em quatro dias. Depois que ele estiver disponível pra compra, você não ganha mais. Esse é meu chute. Ou também só no mês de janeiro, que eu ouvi alguém falando que só no mês de janeiro, se você virar criadora de tendência, no mês de janeiro você ganha o acessório. Eu achei isso bem injusto, gente, porque faz, tipo, um mês que a situação virou. Eu tô na metade ainda, eu não sou criadora de tendência. Não tem nem como eu gastar. Se eu gastar todo o meu dinheiro, eu ainda não vou ser criadora de tendência. Então, eu achei muito, assim, não injusto, porque eles prometeram prêmios bons pros criadoras de tendência. Eles falaram que ia ter isso, que ia ter aquilo. E isso é um puta prêmio bom, né, gente? Tipo, um acessório de cabelo de graça. É muito legal isso. Eles deram, assim, eu acho super certo ter esse tipo de prêmio pra criadora de tendência. Mas não em um mês que a situação virou, né? É impossível você ser criadora de tendência agora, a não ser que você faça cash. Eu tô falando isso porque já vi várias discussões sobre isso no Facebook e todo mundo falou Sim, eu sou criadora de tendência porque eu faço cash ou eu comprei cash. E, assim, o acessório em si, tipo, beleza, foi usado pela Rihanna, foi usado pela Beyoncé, foi usado por várias pessoas famosas, só que ele é feio, gente. É o acessório do Papa, sei lá, nada a ver. É horroroso, mas a gente quer ganhar tudo que dá pra ganhar no jogo, né? Vai que um dia a gente vai vender nossa conta. E agora, por último, vamos falar dos adereços. Eu vou abrir aqui um desafio que eu não tenha fez nada que eu dei. O meu já tava pronto ali, né? Vamos lá, então. Na mão direita, o que que a gente tem? Isso aqui que voltou. Esse negócio também voltou. Isso aqui também voltou. Tipo, isso aqui também voltou. Nossa, tem bastante coisa aqui mesmo. Bom, tem bastante coisa, mas acho que esse daqui é o único... Eu gostei até desses acessórios. Desse aqui achei muito estranho. Nas costas agora só tem... O das costas é o mais legal que tem. Só tem essa asa horrorosa de borboleta. E aqui na frente a gente tem esse cachorro. Ai, veio um gatinho agora. É, gente, meia boca, assim. O que eu achei de tudo foi que tá tudo meio mais ou menos. Parece que as coisas estão perdendo a qualidade. Os adereços estão, óbvio, bem desenhados, bem legais. Só que é coisa nova, então eles estão, né, trabalhando nisso. Tem muita coisa aí que poderia ser melhorada. Os acessórios de cabelo. Só o da Laura Dewitt, que tá muito bem desenhado, perfeito. Foi difícil de fazer. Porque aquela toquinha, gente, convenhamos. É básico, perto das outras coisas detalhadas que eles já fizeram. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho